Rapaz, tá tudo tranquilo, tá tudo tranquilo, tá tudo em paz, tá tudo bacana aqui, aqui na extensão, só que infelizmente eu tô vendo agora um cara que... É, peraí, peraí, peraí rapidinho, peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui, tem um cara querendo roubar uma moto aqui, pô, que que é isso aí? Peraí, meu irmão, não ligue a moto não, meu irmão, para com isso, larga, larga essa moto, larga essa moto, meu irmão, vou...